A CIRVAJA A CIRVAJA A CIRVAJA Hoje quase não comi E o rádio não liguei Para não pensar em ti Bebi ruim e até dropei E no meu quarto fechado Minuto rível abandono Senti-me um macho falhado Deixei de ser teu olho Não sei o que foi o que deste me da pariga Não sei o que deste me cabo da vida Não sei o que foi o que deste me da pariga Não sei o que deste me cabo da vida Não sei o que foi o que deste me da pariga Não sei o que deste me da pariga Não sei o que foi o que deste me da pariga Não sei o que deste me cabo da vida Não sei o que deste me da pariga 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 Obrigado.